Fala galera, fala pessoal, boa tarde a todos, Ricardo Souza Orgânicos falando, pessoal Vamos dar agora uma continuidade aí, um vídeo, tá? Vamos estar mostrando a vocês aí o resultado da nossa rosa, né? Que eu fiz as estaquias, tá? Dentro da garrafa PET, embora tá chovendo muito aqui, tá? Muita chuva, e o que eu digo pra vocês é o seguinte Quando eu for fazer estaquia, evite estar fazendo no inverno, tá? Eu tô fazendo aqui porque são experiências que eu faço, né? Eu falo pra vocês, são diversas experiências que eu faço com estaquia Mas que não é legal estar fazendo no inverno A probabilidade de elas pegarem no inverno, por falta de sol, é muito grande Vocês viram aqui como tá, ó Deu um olhinho de sol agora à tarde Mas as plantas aqui tão sofrendo muito Devido a muita chuva Eu pus ali uma parte que tava aqui nesse local aqui, ó Que leva menos sol, eu pus pra lá Pra aproveitar esse período de sol aí, tá? E pra não deixá-las contraírem aí em morfos, né? Nem doenças Mas vamos pra cá, tá? Eu vou tá tirando aqui pra vocês As nossas roseiras aí, tá? Tirar com cuidado aqui, ó Certo? Não é muito legal não Você tá fazendo estaquia com Com sol Aliás, com chuva Aqui tem outra aqui, ó Eu vou tá tirando aí Com cuidado aqui pra não machucar, tá? É Essa daqui é de goiaba, tá? Os brotinhos estão saindo aí Tá se desenvolvendo aos poucos Essa aqui que eu creio que não tá enraizada A goiaba, ela demora mais pra Bem mais pra enraizar Eu pus mais aqui, eu tô Dois tacas de goiaba aqui, ó Tá saindo brotinho, tá? Tem mais ali, depois eu vou tá mostrando Aqui é uma de pitanga, ó Por incrível que pareça A de pitanga aqui, ó Tá brotando aí Vamos ver se consegue enraizar nesse tempo É difícil Já que a pitanga já é muito difícil De tá se enraizando, tá? Imagine um tempo desse, né? Vamos torcer aí pra que dê certo Que é Dificilmente eu consigo fazer uma estaquia de pitanga É muito difícil de enraizar E sem enraizador eu tô fazendo aqui, tá? Só com o substrato, o adubo Tá? Essa aqui não deu certo Ela secou Eu vou tá tirando ela aqui com cuidado O legal é não mexer, mas Enfim, né? Vou tá tirando aí, ó Não enraizou Ela secou, ó Não deu certo, tá? O que dá certo aqui eu mostro Que não dá Essa outra aqui também Eu creio que é de goiaba também Ela não vai dar certo Ela secou por inteiro aqui, ó As demais aí Tão verdinho ainda eu vou deixar, ó Não deu certo, ela secou Essa de pitanga aí eu vou ter o maior cuidado do mundo, tá? Creio eu que ela vai enraizar Eu vou tá mostrando aqui As estacas aqui Vou pegar aqui um pouco de água aqui Pra tá lavando aí Pra ver se tem raiz Pra gente tirar a dúvida aí, né? Eu tô sozinho hoje O meu assistente saiu O meu sobrinho que ele filma Aqui Eu vou ver se eu consigo tirar Pra não machucar as raízes, tá? Com cuidado aqui O máximo cuidado possível Tá? Pra que Não danifique as raízes, tá? Tem uma moto ali na rua Eu acho que não vai dar Ó Tirei aqui, ó Essa aqui Quebrei a raiz dela Mas se enraizou Vocês estão vendo aí Eu quebrei, infelizmente Eu tô sozinho aqui Deixa eu balançar aqui, ó Tem raízes ela Tá vendo aí, ó Pouquinha, mas tem O brotinho Se possivelmente tivesse Como se diz Sol Se tivesse sol Bastante sol Aí as raízes estavam Bem mais desenvolvidas, tá? Apesar que eu quebrei Algumas raízes também aí Tá? Mas você viu que nasceu aqui raízes Tá? Isso aqui é uma junção Como eu falei pra vocês Deixa eu pôr ela aqui Isso aqui é uma experiência Que eu faço, tá? Esse outro aqui Também enraizou, ó Raízes aí Deixa eu lavar Pra não restar dúvida aqui Tá? Dá uma lavada nela aqui, ó Ó As raízes aí Deixa eu botar no sol aqui Pra dar uma melhorada, tá? Ó As raízes aí, tá? Pouquinha, mas tem Raízes Devo ter quebrado ali Outra junção aqui, tá vendo? Pouca raiz Mas tem, tá? Esse não brotou ainda Mas que Pra vocês terem uma ideia aí Que Na garrafa PET Tá? Nesse tempo de frio Ele dá mais resultado, tá? Dá bem mais resultado Lembrando, pessoal Que eu não pus Em raizador aqui, tá? Eu fiz só com Com o substrato E a estufa aí, tá? Ó As raízes aqui Tá? Esse outro aqui tem menos raízes Tá brotando Eu acho que eu quebrei ali Devo ter quebrado Quando eu puxei Tá? Mas as raízes estão aí Vocês estão vendo Na garrafa PET Dá super certo Que as raízes aqui Alguns pedaços de raízes Ficaram aí no caminho Deixei eu quieto, né? Infelizmente Mas são testes aí Que eu faço Esse aqui eu não vou mexer Tá? Eu vou deixar Porque se desenvolveu pouco A goiabeira Ele demora mais Pra Pra tá se enraizando Demora bem mais Eu vou fechar aqui Não precisa colocar água Aqui tá úmido O tempo tá frio Não há necessidade De tá colocando água As outras estaquinhas De roseira Que eu fiz aqui Aquelas seis Não sei se vocês estão Lembrados aí Que eu mostrei Aquelas seis Que eu ia fazer aí Tá? Apenas com o pó do carvão Aqui, ó Tá? De quebra Eu ainda pus Uma goiaba aqui, ó Tá brotando aí Ó Nasceram brotos delas Aqui, ó Os brotos nascendo aí Dá certo, tá? Nem tudo que a gente planta Também Outra brotando ali Nem tudo que a gente planta Tá certo, né? Essas aqui, ó Quando ela escurece assim No pé, ó Pode descartar, tá? Quando ela escurece aqui Pode Joga fora Que ela secou, ó Em cima pode tá verde Mas embaixo, ó Ela tá seca Certo, ó Tá vendo aí, ó Secou Essa outra também, ó Pronto Secou também, ó As demais estão verdinhas, ó Ó, essa tá seca também, ó Que dá certo aqui Eu mostro Que não dá também A gente descarta Essa outra aqui Possivelmente Ela não vai Tá mofando aqui embaixo, ó Como eu falei pra vocês As outras estão verdinhas, ó As outras estão verdinhas, tá? Essas outras aqui pegaram Tá? É... Eu vou deixar essas aí O tempo não tá ajudando aqui, ó Essas outras estaquias aqui também pegaram Tá? Essa não pegou, ó Essa aqui não pegou Infelizmente Eu vou descartar ela, ó Ela não pegou, ó Secou, ó Ó Essa outra aqui também secou Nem tudo que a gente planta Por estaquia Nesse tempo É difícil Não... Não... Não enraiza, ó Ela secou Ó Secou, apodreceu, ó Tá? Não presta Essa outra aqui também, ó Apodreceu, secou, ó Ó Tá vendo aí, ó Bom, pessoal Isso aí Vocês verem que Estaquia dá super certo Dá muito certo Mas muito certo mesmo Mas Você tá fazendo estaquia nesse tempo aqui Frio, com chuva Não é legal, tá? A temperatura ela não eleva E não ajuda estaquia, tá? Se você tiver uma estufa Se você tiver condições de fazer uma estufa grande É... Com o caixote daquilo ali, por exemplo, ó Pra você colocar uma estufa por cima Dá super certo, tá? É... Fica mais velho pra... Pra... Tá se pegando aí, tá? Vou deixar... Vou ficar por aqui Tá? Um abraço aí pra ouvir Ele... Perguntou pra mim aí Se... Se tinha condições de estar Enraizando Uma estaca de pitanga Dentro do pó do carvão Com a areia aqui, ó Tá aqui, Vitor, ó Agora eu não sei Filho, se vai... Se vai seguir em diante, né? Tem outras ali Eu... Não tá... Boa de estar mostrando aí Eu vou estar mostrando depois aí Essa aqui não tá pronta Depois eu vou estar mostrando pra vocês aí E é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui, tá? Faço as suas estaques aí Da super certa Agora que... Se tiver chovendo Não é muito legal não Não indico o que você tá fazendo não No tempo de inverno não, tá? Muito obrigado a todos Valeu aí Se gostou, compartilha Curta aí nosso canal Nossa fanpage Nosso instagram aí, tá? Lá no blog também Aí no canal aí Tem todos os endereços aí Das nossas redes sociais Dá uma olhada lá Que tem muita coisa interessante Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Fica com Deus